Caros amigos, temos boas informações para lhe dar. Temos uma equipa profissional para o servir e bem receber. Todo o tipo de máquinas para os empreiteiros construírem melhor e mais rápido. Vendemos para todas as ilhas. Grupo Tergile, uma empresa com várias vertentes para o bem servir. Pladur, lamineral, perfis, reboco, cimento-cola. Tudo para uma construção com os padrões atuais mais exigentes. Quer uma cozinha moderna com os melhores materiais e montagem profissional? É connosco que pode contar. Eu quero ouvir os teus pardais ao desafio. Quero sentir a sombra amiga do estilo. E os teus folguedos... E sempre com preços imbatíveis. O nosso amigo João Gil resolve. E sempre a metade de prouço. Placa Açor, Arte e Pedra, GilForce e Agência Funerária Neves. Bem, depois da boa informação, vem aqui as imagens da nossa Ilha Terceira. E cá estou eu e mais um amigo João Neves a passar aqui, a entrar aqui por São Mateus. São Mateus, que está de parabéns. A nova vila. A nova vila da Ilha Terceira. Já são quatro vilas. É sempre uma mais-valia. Digamos que é como um soldado que recebe devisas e passa a Forriel ou a Capitão de freguesia para a vila. E como há uns tempos atrás, há muito tempo atrás, a gente quando passa aqui em São Mateus, ou quando estamos aqui em São Mateus, a gente diz, epá, São Mateus é uma cidade. E é verdade. São Mateus, agora vila, era uma freguesia muito dinâmica, uma freguesia que era muito comércio, já merecia ser vila e realmente chegou. Chegou, parabéns, parabéns São Mateus. E que seja sempre com muita ação, que tenha cada vez mais desenvolvimento, que é bom. Tudo o que seja bom para a nossa Ilha Terceira, a gente fica todos contentes. Para cima, e levar sempre tudo, sempre para cima, é que é importante. Ora, e cá estamos, chegando aqui à escola aqui do Pesqueiro, Pesqueiro, aqui de São Bartolomeu, lugar também maravilhoso aqui. Nos tempos passados havia aqui muita vinha, o vinho daqui era muito bom, este lugar é muito bom para uvas, bom vinho do Pesqueiro, dos melhores da nossa ilha. Também pomares, figos, isto agora está mudado, mas no passado era assim. Bem, e agora ao virar aqui abaixo, a gente para baixo é a placa Açor e o artipeta para cima. Isto aqui é um rodopio. Esta empresa aqui de João é sempre, é sempre, agora já, 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 aquele jovem que está ali na carrinha, está já a montar os peladouros e a lã mineral por dentro. E olha para isso, apá, apá, isso já, já aparece outra coisa, hein? Olha, olha que janelões, eipa, isso é um disparate, hein? Isso já está a ficar fechado, hein? Já dá ar mais de residência. O pessoal aqui a trabalhar, há força toda. Ah, mas é assim, pá, isso aqui começa-se. O nosso amigo João Gil, o nosso amigo Fernando, arranjou aqui um homem à maneira para lhe tomar pulso aqui à obra, que é o nosso amigo João Gil, Grupo Ter Gil. Isso é para começar do pé à ponte e para acabar e é para avançar e avançar. Isso não é daquelas obras da Santa Ingrácia que ficam para aí anos e anos e anos à espera. Eu conheço algumas obras pequeninas, que parecem casinhas muito pequeninas e duraram anos e anos para construir. Essa, sem stress, para o ano já está toda prontinha, toda prontinha. Se houvesse muita pressa e muita pressão, ainda este ano ainda estava, mas não há, não há muita pressão. As coisas estão que se fazer bem feitas, antes de levar mais um bocadinho. Também o Fernando e a Ana estão naquela grande nação do Canadá, mas para o ano, para o ano já vão vir para aqui, para a sua casa, passar as suas férias, vendo este mar. Aqui São Jorge, hoje está um bocadinho nublado, mas quando está ali clarinho, vê-se São Jorge, que é um luxo, é um luxo. Olha que casarão, é um disparate, é um disparate. Vou plantá-la toda de novo, quando for em abril, porque é, quando eu nasço, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 1 horas, a gente está a desencontro-á, que é na altura que eu faço anos, a gente abre aqui uma garacinha de vinho aqui. Exatamente, e o Fernando, o Fernando, quando vier agora para a sua casa, já vai ter aqui vinha, já vai ter aqui uvas e aqui um gozinho pronto para matar o buicho, é ou não é? É um disparate. Ó Fernando, já tens aqui, daqui a dias tens aqui uvas aqui com luz, para a Ana e o Fernando viria aqui comer umas uvinhas aqui, é um espetágio. A matar o buicho e apetisquearam-me isso com só o nosso mar aqui, São Jorge ali à frente, ó mano. Bem, e a Ana e o Fernando, quando estiverem aqui no tempo das uvas, já sabem que ali mais abaixo vai ter umas vinhas bem assiadas, com aquelas bandejas cheias de, aquelas bandejas de pratas cheias de uvas, de cachos de uvas, vinho novo, doce, ah, mas isso é para conselor, isso é para conselor. Ah, mas é aproveitar a vida bem aproveitada, porque só se viu o ser humano, cada um tem uma vida emprestada uns dias aqui na Terra. É aproveitar, bem aproveitado, não se pode descuidar nada, nada, nada. Ah, e depois a Ana e o Fernando, quando vão vir para aqui, mesmo aqui para o Negrito, tomar as suas banhocas da casa deles, aqui é a dois minutos. Para chegar da casa deles ali ao Negrito, dois minutos. Tomar as suas banhocas aqui de verão, e coisas naquelas manhãs boas, ou tardes, ah, isso é para conselor. Agora vamos, vamos já chegando aqui, aqui perto do Hospital de Angra, ah, pá, isso também aqui a terceira, pá, a ilha que é, já está também a ficar, a gente já faz algumas filas aqui em alguns lugares, para, ah, já anda devagarinho, já tem aqui muito trânsito, muito trânsito. Ah, pá, toda a gente tem o seu carro, toda a gente tem carros, até há pessoas que têm dois e três. Ah, e, ah, lá vai o tempo antigo, que, quem é que tinha um carro? É, pá, eu ainda apanhei na minha freguesia, quem tinha um carro era um T-Rico lá da freguesia, havia dois, três carrinhos, era o, ah, era o Tijão de Couto, era o Timatejo, o Chico Barcelos, coisa e tal, ali, ah, pá, o Luís Borges, havia ali meia dúzia de carrinhos. E, pá, hoje em dia, todo, quem é o pobre que tinha um carro? Não era nenhum. Ah, e é assim, pá, é assim. Ora, foi, ah, também já temos a barriguinha cheia, eu e mais o nosso amigo João, já tivemos a comer uma cozinha, uma saladinha, uma saladinha para a gente navegar muito gordos, uma saladinha e tal, ah, mas a coisa vai, a coisa vai. É assim, meus amigos, aqui na nossa ilha, fomos fazer esta visita ali ao castelo de nosso amigo Diana e de Fernando Marques, viva a Quinta do Aletoiro, viva o nosso povo no Canadá, e se tudo correr bem, e em breve vou dar um saltinho lá, ver a nossa gente, vai ser, vou sair daqui no dia 6 de julho, vou estar lá no dia 7, dia 8, ver aquela malta, falar com o nosso povo, viva o nosso povo, viva a nossa gente, e é assim, amigos. Um grande abraço a todos, fiquem bem e fiquem na graça de Deus por todo o mundo. E a doce massa se vaga, sempre em cima da mesa, sempre que posso venho, a vida não é só trabalhar, ai, que saudades eu venho, da minha terra abraçar. Vou-me à doceira, ver a minha janta, vou-me à doceira, estou contente, sou imigrante, e vou-te aceitar, me ver sudista, quero-te abraçar. Vou-me à doceira, ver a minha janta, vou-me à doceira, estou contente, sou imigrante, e vou-te aceitar, me ver sudista, quero-te abraçar. E aí E aí E aí E aí E aí Vou-me à terceira ver a minha janta Vou-me à terceira e estou contente Sou imigrante e vou-me aceitar Na ver-se distante quero-te abraçar Vou-me à terceira ver a minha janta Vou-me à terceira e estou contente Sou imigrante e vou-me aceitar Na ver-se distante quero-te abraçar